O hino 140, a tonalidade é Fá maior. Unidade de tempo é semínima, unidade de compasso é semibreve. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. La 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 Sol. La Si Do Do. Do 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 Do. Si sol mi fa. La Si Do. Si La Si. Sol, mi, do, 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 re, do, si, la Lá, si, do, si, la, si Sol, mi, do, 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 re, do, si, la, sol, fa Um, e, dois, e, três, e, quatro E, um, e, dois, e, três, e, quatro 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 E, um, e, dois, e, três, e, quatro Um, e dois, e três, e quatro, e 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 um, e dois, e três. E três e quatro e um e dois e três e quatro Um, dois, três e quatro e um, dois, três, quatro Um, dois, três e quatro e um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro. 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 Tá, e se 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 tá. La, 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 sol, la, si, do, 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 ré, do, si, la, si. La, 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 sol, la, si, do, 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 si, sol, mi, fa, la, si, do, si, la, si, sol, mi, do, 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 ré, do, si, la, 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 si, la Si, Lá, Lá, Si, Do, Si, Lá, Si, Sol, Mi, Do, 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 Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like.